Olá pessoal, Paulo Aquino. Mais uma dica para vocês aí. Agora já vão ser quase 700 vídeos, tá? Olha os playlists lá, tá? Vou ensinar vocês a fazer uma ligação bem fácil desse voltímetro amperímetro. Ó, voltímetro amperímetro, tá? O que eu liguei aqui? Ó, eu liguei aqui, ó, 12 volts. Está consumindo 0.51 amperes. O que está ligado aqui que está consumindo 0.58 amperes? Ó, para vocês, isso aqui é curiosidade, tá? Eu estou ligando meu Wi-Fi e eu estou ligando aqui o DVR, ó, o Wi-Fi e o DVR. Então, o que acontece? E outra coisa, curiosidade para vocês. Eu liguei uma bateria de notebook aqui. O que acontece? Se acabar a energia, seu Wi-Fi e seu DVR continuam ligados. Ó, o amperímetro ligado, ligado na fonte. Então, beleza, ó, isso aqui é curiosidade, tá? Liguei aqui para vocês, ó, DVR, Wi-Fi, liguei na bateria e liguei na fonte 12 volts. Só uma curiosidade para vocês, ó, esse vídeo é ensinar a você fazer essas ligações, tá? Bem fácil. Então, vamos lá, eu vou tirar da tomada, você vai ver que o DVR continua ligado e aqui, ó, o Wi-Fi também continua ligado, ó. Isso aqui é para quando acabar a energia, no próximo vídeo eu vou ensinar a vocês. Ó, pessoal, vou tirar da tomada e você vai ver que continua consumindo o mesmo, a mesma amperagem, ó, vou tirar da tomada. Ó, tirei da tomada e continua ligado, seu Wi-Fi continua ligado e o DVR, ó, a luz é bem fraquinha aqui, ó. Vou desligar aqui para você ver que está funcionando só com as pilhas, tá? Só com as pilhas está funcionando, ó, vai desligar a luzinha aqui, ó. Pronto, desligou, ó, só com as pilhas, pronto, liguei de volta, acendeu. Então, coloco aqui na tomada, aqui está carregando aquelas pilhas. Então, beleza, pessoal, vamos agora para ensinar a fazer a ligação bem fácil. Então, pessoal, vou desligar aqui, ó, vou desligar as pilhas. Ó, desliguei a pilha, desliguei a pilha, agora só está na tomada. Então, beleza, agora eu vou tirar, vou desligar a tomada também. Pronto, desliguei a tomada, tá, desliguei tudo aqui, ó. Então, agora vamos fazer a ligação, vamos fazer a ligação dele. Pessoal, é muito fácil, ó, ele vem com esquema quando você compra, ele já vem com esquema. Esses três fios, esses três fios fininhos, ele é somente para ligar o painel, tá, para clarear o painel. E esses dois aqui, é onde vai vir a carga e vai ser a leitura da amperagem. A leitura da amperagem, quem faz, é o amarelo. Então, beleza, vamos ligar lá. Como que nós fazemos? Ó, fiz um esqueminha para vocês aqui, bem fácil. Um, unir os dois preto grosso e o fino. O preto grosso e o preto fino, eles são negativo, negativo de energia. Esses dois negativos, eles saem do mesmo lugar. Esse fiozinho fininho, mesmo que você esquecer de ligar, ele vai funcionar do mesmo jeito, porque a ligação é em paralelo, então tá ligado junto no circuito aqui. Então, vamos lá. Um, ligar os dois fios, o grosso, o preto grosso e o preto fino, tá aqui. Dois, unir o vermelho fino e o amarelo fino. O vermelho fino é energia para clarear. E o amarelo vai ser a leitura da amperagem. Então, beleza, vamos lá. Três e quatro, você tem que ligar a fonte de quatro a doze volts. Tá lá na tomada, liga na tomada, tá aqui, ó, os fios dela aqui, ó. Preto, negativo e o branco é positivo. Então, ligou o fio na tomada. Então, vamos lá. O negativo da fonte doze volts, que vem da tomada. O negativo, o preto, é, é, o negativo é ligado no preto grosso. Então, é o único que é ligado nele, só nele. Preto com preto, pronto. Beleza. Aí, vamos lá. O positivo da fonte, ó, ainda não clareou. O positivo da fonte é ligado no vermelho e amarelo. O positivo, ó, esse vermelho é onde vai clarear aqui. Então, o positivo da fonte é ligado no vermelho e amarelo. Conforme você liga aqui, você vai ver que já vai clarear aqui, ó. Clareou. Ó, 12.12, 12.2 e o azulzinho tá zero. Se você tiver vendo piscar, isso é efeito do display com a tela do celular, tá? É a mesma coisa se você filmar uma TV. Você vai ver que a imagem vai ter vultos. Então, aqui está perfeito. Esse vermelho grosso, você deixa ele quietinho aqui, porque ele é onde vai puxar a carga. A carga são aparelhos que você vai ligar. Então, beleza. Você já ligou ele aqui, 12 volts, tá? Tá vindo da energia. Agora, nós vamos ligar a carga. Está aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu liguei. Eu fiz dois cabinhos. Um. Porque toda vez que acaba a energia, você fica sem internet, né? Não vai acontecer mais isso. E o DVR também. Quando fica sem energia, não está gravando. Então, fiz os cabinhos. Você liga aqui. Você liga aqui. Pronto. Sempre separa, ó. Nozinho. Eu ponho um nozinho, porque eu sei que é positivo, para não errar. Então, o seguinte. O negativo, ó. O positivo. Vamos ver aqui. Pelo esqueminha que vem aqui, ó. O positivo da fonte, no número 6, aqui, ó. O positivo da fonte, 12 a 30 volts, é ligar no vermelho e amarelo. Então, o positivo da fonte, ligar no vermelho e amarelo. Isso aí já fizemos. Então, pessoal. Já ligamos tudo aqui, ó. Quando acende aqui, é porque você já fez a ligação. Como está zero na amperagem, que é o azul, nós vamos ligar a carga. O que é a carga? É uma lâmpada. Essa lâmpada de LED. Ela tem polaridade. Então, positivo, positivo, negativo, negativo. Então, eu liguei. O Wi-Fi, o DVF e a lâmpada. Eu liguei tudo junto. Você tem que pegar tudo positivo com os positivos, negativo com negativo. Os três, ó. Tudo positivo com positivo, negativo com negativo. Agora, o seguinte, se nós olharmos aqui, aqui, no esqueminha dele, ó. O vermelho grosso é ligado no negativo da carga. Então, o vermelho grosso, você pega o negativo da carga. Então, qual que é o negativo da carga? O negativo da carga é esse aqui, que não tem o nozinho. E o positivo da carga e o positivo dos aparelhos, você vai ligar onde tem energia. Onde é que tem energia? No vermelho e no amarelo. O amarelo, o vermelho vai fazer com que eles acendem. O amarelo vai, o aparelho vai ler a amperagem. Então, é só isso, ó. Pronto. Ó, ligamos, acendeu a luz, ó, acendeu o aparelho, ó. Ó, tá com um pouquinho de, ó, tá com um pouquinho de, de mal contato aqui, ó. Tá vendo as mãozinhas piscando, ó. Ó, piscou, ó, tá vendo? Aqui tá aceso, ó, tá aceso, ó, tá com mal contato. Então, beleza. Agora aqui, o que que acontece? Cuidado pra não encostar, senão você acaba queimando, tá? Ó, então ele tá puxando 12 volts, 1.1 amperes. 1.1 amperes, 1.18. Então é só isso, tá, pessoal? Então a ligação é só essa daí. Agora, pra ligar isso aqui, vai ficar pro próximo vídeo, tá? Porque aí é o seguinte, com isso aqui, você pode pôr quantidade de bateria que você quiser. Quanto mais bateria, mais tempo vai durar. Quanto mais aparelho, mais bateria você tem que colocar. Quanto mais aparelho, uma fonte mais forte. Você tem que colocar, então... Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, você se inscreve no canal, ó. 1.14 amperes. Se você multiplicar 12 por 1.14, tá puxando aqui isso. Esses três aparelhos, tá puxando mais ou menos 12 vezes. 12 vezes 1 dá... Tá dando 12 watts e pouco aqui, ó. Muito pouquinho tá puxando, tá? Então é isso aí, ó. Vou desligar a lâmpada aqui. Você vai ver que... Vou deixar só esses dois aqui pra ver quanto que consome. Ó, desligo a lâmpada. Ó, desliguei a lâmpada. Então, ó, só esses dois puxa 0.42. Quando o Wi-Fi acionar, porque tá sem o Wi-Fi. Quando o Wi-Fi acionar, vai puxar um pouquinho mais. Então é isso aí, tá, pessoal? Então, qualquer coisa, dá um alô aí. Se inscreve no canal. Dá uns likes. Pode fazer comentário que eu respondo rápido. Sempre no mesmo dia. E obrigado.